Salve tropas, vai trazendo mais um vídeo aqui insano pra vocês e no vídeo de hoje rapaziada eu vou estar trazendo aqui pra vocês o queridinho da galera aí, o Wii U WhatsApp, beleza rapaziada? A nova atualização dele aí que acabou saindo recentemente, eu vou estar trazendo aqui e conferindo com vocês em primeira mão rapaziada, pode ver que eu já acabei de instalar, eu nem passei aqui dessa parte, eu quero conversar com vocês sobre o WhatsApp, beleza? E antes de tudo rapaziada, link direto pelo Mediafire aí, beleza? Sem esse negócio de encurta aqui com nós é direto e reto, beleza? Rapaziada, este é o Wii U, tá? O WhatsApp, ele é um WhatsApp modificado, tá? Ele é, você pode instalar ele e o Beto da Play Store, tá? Ele é um secundário, beleza? É, você pode estar instalando aí ele além do seu da Play Store, beleza? E vamos lá, bora conferir aqui comigo, rapidinho, né? O que tem de novo, beleza? Loja de temas dinâmicos já tinha, autodestrutiva já tinha, segurança do bate-papo já tinha, modo DNN bloqueio de bate-papo tinha, mensagem principal tinha, beleza? Vamos fechar. Rapaziada, o que eu acho, né? Que aconteceu com esse WhatsApp. A diferença desse para a versão antiga, rapaziada, é simples. Ele foi atualizado aí para você não precisar, né? Tá aí, atualizando pelo Play Store. Quem não sabe aí o WhatsApp do Play Store, quando dá um certo tempo aí, tá? Ele acaba pedindo para você atualizar. Então, o Wii U, ele aumenta aí, né? A sua versão conforme o aumento da Play Store. É como se fosse uma atualização, beleza? Só que ele não atualiza sozinho, igual o Play Store. Você precisa fazer manualmente. Vamos conferir essa atualização aqui do Wii U, beleza? Eu quero conferir aqui primeiro, né? Se tem o botão de esconder conversa, né? Todo padrão de todos modificado aí tem. Aqui a gente coloca qualquer coisa, aqui também. Dá um OK aí, beleza, rapaziada? Beleza, eu vou dar um oi lá para o Super. Tá dando as permissões aqui. Vou dar um oi para ele e ensinar vocês a ocultar a conversa, beleza? É muito importante aí, tá? E também aí para quem não sabe, né? Vai que você tem seu namorado ou seu namorado e você quer ver, né? Tem essa função aí no WhatsApp. Enquanto carrega ali, eu vou estar mostrando aqui para vocês as coisas mais importantes, né? Configurações do Wii U. Vem aqui em privacidade de segurança, ocultar visto, quem pode me ligar, essencial para quem joga Free Fire, tá? E fica recebendo ligação. Coloca isso aqui, ó, em Nobody. Acabou, ninguém te liga. Liga e já cai direto, como se fosse cara postal, beleza? Ocultar visualização, anti-inclusão de mensagens, mostrar tiques de Jesus, beleza. Configurações gerais. Aqui, rapaziada, tá o segredo. Já fui enviar aquele arquivo pesado e tava dando limite de MB decidido? Com isso aqui, você pode tirar fora esse limite, beleza, rapaziada? Nessa região aqui. E aqui, ó, bolha flutuante, você deixa ele como se fosse uma conversa de mensager. Fica aquela bolinha, sabe? Flutuano, top também. E o botão de mensagem autodestrutiva, eu vou habilitar pra tá utilizando ele lá, beleza? Vou tá vindo aqui em contato, né? Vou tá mandando aqui um oi normal pro super. E aqui, como vocês podem ver, rapaziada, vai ter o olho, né? Você dá um clique, não mostrar novamente, ok. E você envia. Assim que ele visualizar esse oi, né? Ela já vai automaticamente apagar, beleza? O tempo de resposta pra apagar aí varia do tamanho do texto que você manda pra pessoa. Beleza, rapaziada? Se você quiser desativar essa opção, é só você enviar um oi, clicar no olhinho e enviar, beleza, rapaziada? Ele já vai tá totalmente desativado. Rapaziada, esse daqui não veio, tá? Com o modificador de voz, tá? Ele não veio com o modificador de voz, tá? Mas tem aí IU, tem GB, tem Delta, tem aero aí que tem, tá? O modificador de voz todo traduzido. Se você quer que eu trago aí, deixa no comentário, beleza? Rapaziada, por enquanto, de tudo mais aí no WhatsApp, é isso que eu quero mostrar pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, rapaziada. E vou tá aí falando pra vocês, se você quer aí ver como você deixa os seus emojis como de iPhone, tem no canal aí o vídeo, você dá uma procurada aí, tem no canal. Se você quer ver como adicionar temas aí do seu, e o antigo pra esse novo também tem no canal aí, beleza? Rapaziada, é isso aí. Fico com Deus aí em vocês todos. É nóis, valeu e fui! Rapaziada, 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 rap